Ontem, no Bom Dia Litoral, trouxemos a informação de duas irmãs, Michel, que estavam desaparecidas. E essas irmãs foram, então, encontradas, né? Onde essas irmãs estavam? O que teria acontecido, então, com essas adolescentes, uma de 15 anos e outra de 17 anos? Muito bom dia, Michel. Seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, PR. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quarta-feira. Exatamente isso. Como você disse, nós trouxemos ontem aqui no BDL essa informação das duas irmãs, a Emanuele e a Heloísa, de 17 e 15 anos de idade, que estavam desaparecidas desde a virada de ano lá na cidade de Matinhos. Segundo os familiares, a mãe, então, dessas meninas, elas teriam ido até o Balneário Caiobá para ver a queima de fogos, a virada do ano, e não retornaram mais. Na segunda-feira pela manhã, a mãe ainda das meninas teria conseguido falar com uma delas, ali por uma ligação de celular. Mas, após isso, os celulares davam como desligados, o que acabou deixando, então, a mãe bastante preocupada. Por sua vez, a mãe foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil passou a investigar, então, toda essa situação. Ontem à tarde, no começo da tarde, então, de terça-feira, as meninas apareceram. A Polícia Civil, então, passou a investigar esse caso, como eu disse, e segundo informações, as meninas já foram, então, entregues aos seus familiares. Mas a Polícia Civil continuará investigando essa situação, é o que diz, então, o delegado Cristiano Quintas, que está agora atuando na cidade de Matinhos durante a Operação Verão. Não houve nada, ali, de diferente, de extraordinário nessa situação, de acordo com o delegado. Mas, é claro, a Polícia segue investigando toda essa situação, para saber se precisará, então, abrir, ali, um inquérito policial para investigar qualquer outro tipo de situação que tenha acontecido durante, então, essa ocorrência. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as meninas disseram, na delegacia, após elas serem encontradas, que elas estavam na casa de uma amiga, na cidade de Pontal do Paraná. E, por isso, então, teriam desaparecido, aí, por mais de um dia, deixando seus familiares assustados. A notícia boa é que as meninas estão bem, estão, então, já identificadas, já foram, então, encaminhadas para a delegacia, onde conversaram com o delegado e, agora, já estão com seus familiares. Pierre. Muito obrigado pela informação, Michel. Ainda bem que essas jovens foram encontradas bem, com vida e tudo não passou de mal entendido. Agora, a família vai ter que conversar com essas jovens e também, claro, explicar, as jovens terão que explicar para a Polícia Civil o que aconteceu, até para que essa situação não se repita com outras adolescentes, com outras pessoas que, porventura, queiram ou tenham a mesma situação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.